Hoje vamos falar sobre o gelado país nórdico que tem a população mais feliz do mundo. Com uma rica história e belas paisagens naturais, esse é um destino turístico bem interessante que vamos te apresentar nesse vídeo. Olá, meu nome é Ederson, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprendiz Explorador e hoje vamos juntos conhecer a Finlândia. A Finlândia, que é oficialmente chamada de República da Finlândia, é um país fascinante, sendo que lá podemos ver o sol da meia-noite, a aurora boreal e até mesmo a casa do Papai Noel. Esse vídeo foi inspirado em uma viagem que o meu amigo Vitor Ramos, lá do canal Café com Bigode, fez recentemente para a Finlândia, onde ele visitou e mostrou algumas dessas incríveis paisagens. No vídeo de hoje eu vou levar vocês nesse bichão aí, para uma viagem incrível aqui de Helsinki na Finlândia para o Polo Norte. A gente vai para a terra do Papai Noel, isso mesmo, a Lapônia aqui na Finlândia. Aqui nesse vídeo nós vamos fazer um resumo sobre a Finlândia e falar um pouco sobre a sua geografia e história, a sua economia e o seu governo, os seus principais pontos turísticos, além de trazermos várias informações e algumas curiosidades bem interessantes sobre esse país. E o meu amigo Vitor Ramos está lançando uma série de três vídeos lá no seu canal, onde ele vai contar um pouco sobre a sua experiência de viagem ao visitar a Finlândia e mostrar algumas imagens que poderão te surpreender. Então depois de assistir a esse vídeo aqui, eu te recomendo conferir também os vídeos sobre a Finlândia que estão postados lá no canal Café com Bigode, sendo que o link para esses vídeos está disponível logo aqui abaixo na descrição. E sem perder tempo, vamos logo começar o nosso vídeo sobre a Finlândia falando sobre a sua geografia. A Finlândia é um país que está localizado no norte da Europa e ela faz fronteira com a Rússia, com a Noruega e com a Suécia, além de ser banhada pelo Oceano Báltico, por meio do Golfo da Bótnia, que fica entre a Finlândia e a Suécia, e também por meio do Golfo da Finlândia, que separa a Finlândia da Estônia. Com uma área de mais de 300 mil quilômetros quadrados, a Finlândia é o oitavo maior país da Europa e ela tem um tamanho próximo ao do estado brasileiro de Goiás. Vale dizer que a Finlândia é um país nórdico, mas ela não é um país escandinavo. E caso você não saiba, os países nórdicos, resumidamente, são uma região da Europa setentrional formada por cinco países. Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia. Enquanto que os países escandinavos são apenas três deles, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Sendo esses os países que formam a Península da Escandinávia. Embora a Dinamarca não faça parte dessa península, mas ela é incluída como parte dela por questões culturais. Bem, mas isso já é um assunto para um outro vídeo. Vamos voltar para a Finlândia. O país tem hoje uma população de aproximadamente 5,5 milhões de habitantes e ele é dividido em seis províncias. Finlândia Meridional, onde está localizada sua capital Helsinki, Finlândia Ocidental, Finlândia Oriental, Oulu, Lapônia e Alland, que é um arquipélago autônomo que funciona quase que como um país independente, mas ele pertence à Finlândia. Além disso, o país também é subdividido em 19 regiões e em 348 municípios, sendo que a sua mais populosa cidade é a sua capital Helsinki, que tem uma população de um pouco mais de 600 mil habitantes. Vale dizer que Helsinki é uma bela cidade e ela é a segunda capital mais setentrional do mundo, ficando atrás apenas de Reykjavik, na Islândia. Observando o mapa, podemos ver que a Finlândia é um país relativamente estreito no sentido leste e oeste, tendo um pouco mais de 500 quilômetros entre os seus extremos latitudinais. Porém, no sentido norte e sul, o país é mais comprido, tendo cerca de 1.500 quilômetros entre os seus extremos longitudinais, e vale dizer que cerca de um quarto do território finlandês fica dentro do círculo polar ártico. Nessa região da Finlândia, no verão, o sol não se põe durante um período de 73 dias, que é conhecido como o sol da meia-noite, e no inverno ele não nasce durante um período de 51 dias, sendo que essa costuma ser uma boa época para se observar o fenômeno da aurora boreal. A Finlândia possui um relevo pouco acidentado, sendo que a sua altitude média é de 164 metros, e o seu ponto mais elevado é o Monte Alte, que tem 1.328 metros de altura. O país possui um clima temperado continental, apresentando frios extremos na sua parte mais setentrional, onde as temperaturas chegam a menos 30 graus Celsius no período do inverno, e um clima mais ameno no sul, onde no verão as temperaturas são mais agradáveis, ficando entre 15 e 25 graus Celsius. E vale dizer que por causa do clima, a maior parte dos finlandeses vivem na região sul do país. A Finlândia tem muitas ilhas, rios e lagos, e o país é por vezes chamado de A Terra dos Mil Lagos, sendo que na verdade ele possui mais de 180 mil lagos ao longo do seu território. O seu maior rio é o Kemijoki, que tem cerca de 500 quilômetros de extensão, e o seu maior lago é o Saima, que tem uma área de aproximadamente 4.400 quilômetros quadrados, sendo esse o quinto maior lago da Europa. A flora do país é composta na sua maior parte por florestas de coníferas, sendo que hoje mais de 70% da sua superfície está coberta por florestas, o que faz com que a Finlândia possua a maior taxa de cobertura vegetal da Europa. E na sua fauna podemos encontrar vários animais, como lobos, alces, renas, o cisne bravo, que é considerado como a ave nacional do país, e o urso pardo, que é considerado como o animal nacional da Finlândia. Apesar dos finlandeses preservarem e valorizarem muito o contato com a natureza, vale dizer que hoje mais de 85% dos seus habitantes vivem em áreas urbanas. E o país, apesar de ter uma população relativamente grande, ele é pouco povoado, tendo hoje uma densidade populacional de aproximadamente 18 habitantes por quilômetro quadrado. A Finlândia tem hoje dois idiomas oficiais, o finlandês, que é a língua materna da maioria da sua população, e o sueco, que é a língua nativa falada por uma minoria da sua população, mas ele está presente como um dos seus idiomas oficiais em razão do seu passado, pois a Finlândia já pertenceu à Suécia. E para entender isso melhor, vamos agora conhecer um pouco da sua história. De um modo geral e simplificado, na história da Finlândia ganha um destaque três períodos. O período de domínio da Suécia, que aconteceu entre os séculos XII e XIX, o período de domínio da Rússia, que aconteceu entre os anos de 1809 e 1917, e o seu período independente, que começou no ano de 1917. Os estudos arqueológicos indicam que a região que hoje forma a Finlândia foi ocupada pelo homem há cerca de 8.500 anos antes de Cristo, sendo que seus primeiros habitantes foram os Lapões, também chamados de Sami, que são basicamente os povos nativos da Finlândia, da Suécia, da Noruega e também de uma parte da Rússia. Em razão das suas condições climáticas adversas, esse território foi pouco populoso e pouco povoado ao longo do tempo, sendo que até o século XII, a região que hoje forma a Finlândia era ocupada basicamente por clãs de famílias que não tinham uma estrutura governamental muito bem estabelecida. Com isso, a Suécia, que já tinha uma sociedade mais desenvolvida, acabaria colonizando e dominando esse território até o início do século XIX. No ano de 1809, após uma série de conflitos entre a Suécia e a Rússia, esse território foi anexado pelo Império Russo, sendo que entre os anos de 1809 e 1917, a Finlândia fez parte da Rússia. Nesse período, essa região era conhecida como o Grão-Ducado da Finlândia, e embora ela não fosse um território independente, ela possuía um certo grau de autonomia. No ano de 1917, no contexto da Primeira Guerra Mundial e do início da Revolução Russa, a Finlândia conseguiu se organizar e declarar a sua independência no dia 6 de dezembro de 1917. E no ano seguinte, o país acabou entrando em uma série de conflitos internos, que ficaram conhecidos como a Guerra Civil Finlandesa, onde haviam dois grupos disputando poder, os brancos, que eram apoiados pelo Império Alemão, e os vermelhos, que eram apoiados pela União Soviética. O grupo dos brancos acabou sendo vencedor desse conflito, e no ano de 1919, foi estabelecida a criação de uma república na Finlândia. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a Finlândia buscou manter-se neutra, mas mesmo com uma declaração de neutralidade, a União Soviética decidiu invadir o território finlandês, alegando que eles estariam aliados com os nazistas. Isso resultou na chamada Grande Guerra de Inverno, que aconteceu entre os anos de 1939 e 1940, onde a Finlândia conseguiu resistir bravamente à invasão da União Soviética, que possuía um exército muito maior e mais poderoso. Embora os soviéticos tenham saído vencedores da guerra, os finlandeses até hoje sentem-se muito orgulhosos por terem resistido bravamente contra essa invasão. Até a década de 1950, cerca da metade dos trabalhadores finlandeses viviam da agricultura, e apenas cerca de 30% dos seus habitantes viviam em áreas urbanas. Mas desde então o país começou a se industrializar, se urbanizar e se desenvolver, sendo que no ano de 1952 a Finlândia sediou os Jogos Olímpicos, o que contribuiu para trazer muitos turistas para o país. Durante o período da Guerra Fria, a Finlândia manteve a sua neutralidade, e com o fim do conflito o país começou a negociar a sua entrada na União Europeia, fato que foi formalizado no ano de 1995. Hoje a Finlândia é um país desenvolvido que está muito bem colocado em várias comparações socioeconômicas internacionais, apresentando um alto índice de desenvolvimento humano, um dos melhores sistemas de educação do mundo, e ela foi eleita pelo sexto ano consecutivo como o país mais feliz do mundo, conforme já explicamos nesse vídeo aqui, onde falamos sobre os 10 países mais felizes do mundo. Se você ainda não viu esse vídeo e quer entender por que a Finlândia é considerada como o país mais feliz do mundo, eu te recomendo assistir. Vou deixar o link desse vídeo disponível logo aqui abaixo na descrição, e acredito que você vai gostar dele também. E um fato mais recente na sua história é que no dia 4 de abril de 2023, o país oficializou a sua entrada na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tornando-se assim o 31º membro dessa aliança militar. E até o momento a Finlândia foi o último país a entrar para essa organização. Vale dizer que a Suécia também está em vias de entrar para a OTAN, mas até o momento em que estou gravando esse vídeo a sua entrada ainda não foi oficializada. Bem, na sequência nós vamos falar um pouco sobre o seu governo, a sua economia, os seus principais pontos turísticos e algumas curiosidades bem interessantes sobre a Finlândia. E se você estiver gostando desse vídeo, eu te peço para nos ajudar, clicando no botão gostei aqui abaixo. O sistema de governo finlandês é do tipo republicano parlamentarista, havendo um presidente da república que é eleito para um mandato de 6 anos, e ele desempenha o papel de chefe de estado. E também há um primeiro-ministro que é o chefe de governo. O atual presidente da Finlândia é o Sulini Inisto, e o seu atual primeiro-ministro é o Peter Iorpo. Já o poder legislativo do país é exercido por meio do seu parlamento, que atualmente conta com 200 membros. Além disso, como membro da União Europeia, a Finlândia também possui 14 deputados no parlamento europeu. É interessante dizer que a Finlândia é um país que valoriza muito a igualdade de gênero na política, sendo que esse foi o terceiro país do mundo a permitir o voto das mulheres, depois da Nova Zelândia e da Austrália. Mas ele foi o primeiro país do mundo a permitir que as mulheres também pudessem concorrer e ocupar os cargos do seu parlamento, fato que aconteceu no ano de 1906. E vale dizer também que a Finlândia é considerada hoje como o terceiro país menos corrupto do mundo, ficando atrás apenas da Dinamarca e da Nova Zelândia. Desde que entrou para a União Europeia em 1995, a Finlândia tem utilizado o euro como sua moeda oficial, sendo que esse é o único dos países nórdicos a usar o euro, pois os demais países nórdicos utilizam as suas respectivas coroas. A Finlândia possui hoje uma economia mista altamente industrializada, onde o estado possui um papel preponderante, atuando como financiador de várias empresas privadas, além de possuir empresas públicas que são consideradas como muito eficazes, gerando receitas que são utilizadas para a manutenção do seu sistema de bem-estar social. Em razão do clima, a sua agricultura não é muito desenvolvida, mas o país se destaca na silvicultura, possuindo várias indústrias de papel e sendo um grande exportador de madeira. Na indústria, o país se destaca na produção metalúrgica e na exportação de produtos eletrônicos, com algumas empresas de destaque, como a Nokia, uma transnacional de telecomunicações que é mundialmente conhecida, e as empresas de jogos eletrônicos Supercell e Rovio, que é a criadora do jogo Hungry Beards. Para quem pretende um dia visitar a Finlândia, saiba que não existem voos diretos do Brasil para lá, e brasileiros não precisam de visto para entrar no país, desde que o tempo de permanência seja inferior a 90 dias. Com relação à melhor época do ano para se visitar a Finlândia, podemos dizer que para quem gosta de frio, de ver a neve e de esquiar, deve ir no inverno, entre os meses de dezembro a março. Mas vá preparado, pois o frio por lá costuma ser bem rigoroso, e vale lembrar que essa costuma ser a melhor época do ano para se ver a aurora boreal. Já para quem prefere temperaturas mais amenas, a recomendação é ir durante o verão, entre os meses de março a setembro, sendo que essa costuma ser uma boa época para se ver o sol da meia-noite. A porta de entrada do país costuma ser a sua capital, Helsinki, uma bela e interessante cidade que tem muitos parques, museus, restaurantes e uma agitada vida noturna. E entre alguns dos seus principais pontos turísticos, podemos destacar a Catedral de Helsinki, a Praça do Senado e a Fortaleza de Suomelina. Outra região muito procurada pelos turistas que vão à Finlândia é a Lapônia, que fica na parte norte do país. Lá existem vários parques, construções históricas e resorts, e uma das cidades de maior destaque nesta região é Rovaniemi, pois ela é conhecida por ser a residência oficial do Papai Noel. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Lapônia, não deixe de conferir o vídeo que o meu amigo Vitor Amos fez e postou lá no canal Café com Bigode. Ele recentemente visitou essa bela região da Finlândia, e no seu vídeo tem algumas histórias e imagens bem interessantes que valem a pena você conferir. Lembrando que o link desse vídeo está disponível logo aqui abaixo na descrição. E outros pontos turísticos interessantes para se visitar são Turco, que é considerada como a cidade mais antiga da Finlândia, onde fica o castelo de Turco, Mariehan, que é uma bela cidade litorânea, e Oulu, que apresenta uma bela arquitetura e vários festivais culturais ao longo do ano. E para finalizar o nosso vídeo, vamos conferir algumas curiosidades interessantes sobre a Finlândia. A bandeira da Finlândia possui duas faixas azuis em forma de cruz sob um fundo branco, sendo que o azul representa os seus lagos, o mar báltico e o céu, enquanto que o branco representa a neve e as noites claras do verão finlandês. Além disso, a sua cruz também faz uma referência ao cristianismo. Com relação à religião, hoje cerca de 90% da sua população declaram-se como cristãos, e o restante se dividem entre outras religiões e pessoas sem religião. Vale dizer que entre os cristãos, a maior parte segue o luteranismo, sendo que a igreja evangélica luterana da Finlândia é considerada como uma das maiores igrejas luteranas do mundo. Os finlandeses são os inventores da sauna, sendo que essa é uma palavra do idioma finlandês, e por lá as saunas fazem parte da própria cultura do país, já que a maioria das casas tem pelo menos uma. Aliás, estima-se que existam hoje cerca de 2,5 milhões de saunas na Finlândia, o que é mais do que o seu número de automóveis. Outra curiosidade interessante é que na Finlândia eles gostam muito de bandas de heavy metal. Esse é um gênero musical muito popular no país, principalmente entre os mais jovens, e a Finlândia é considerada hoje como um país que, proporcionalmente em relação à sua população, mais possui bandas de heavy metal. Na gastronomia, os finlandeses costumam utilizar muitos peixes, carnes de animais de caça, cogumelos e frutas silvestres. E entre os seus pratos típicos, podemos destacar o poroncaristes, que é feito com carne de rena coberta com purê de batatas com molho de frutas vermelhas, e o leipajusto, que é um tipo de queijo fresco feito com leite de rena ou de cabra. Vale dizer que por lá eles também consomem muito salmão, e uma curiosidade é que os finlandeses são considerados como o povo que mais consome, de forma per capita, café e leite no mundo. O esporte mais popular no país é o hóquei no gelo, sendo que a sua seleção já foi campeão mundial três vezes, além de ter ganhado várias medalhas olímpicas. Outros esportes que também são bastante praticados no país são o atletismo, o futebol e o pesapalo, que também é conhecido como o beisebol finlandês. E vale dizer que na Finlândia existem várias modalidades de esportes bizarros que chamam muito a atenção, como o futebol na lama, o aremeço de celular e a corrida com o carregamento das esposas. Bem, essas foram as principais informações que eu consegui reunir e resumir para falar sobre a Finlândia, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha alguma informação para complementar, Por favor, coloque aqui abaixo nos comentários e vamos juntos enriquecer esse conteúdo. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu quero te deixar um convite para você fazer a sua inscrição. Dessa forma você nos ajuda a fortalecer esse projeto e poderá acompanhar os novos vídeos que são postados toda semana. E eu também te convido novamente para conferir os vídeos sobre a Finlândia que estão postados lá no canal Café com Bigode do meu amigo Vitor Ramos. E se você gosta de canais com dicas de viagens, vale muito a pena você conhecer e se inscrever no canal dele também. Bem, eu agradeço pela sua atenção, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.